O Campeonato Cearense está chegando na fase decisiva e a 91 a 3 FM vai comandar as emoções da decisão. Neste domingo o Ceará pega o Tiradentes no PV e você vai ficar ligado. Pegue o celular, sintonize na 91,3, vista a camisa do Canal do Vovô e venha carregar o vozão no colo para mais uma grande vitória. J. Rômulo comanda a equipe Gilberto Ferreira em mais um show de transmissão com a melhor qualidade de som FM. Aê amigo, é só enficar com o vozão. Canal do Vovô